Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Aglicio Costa do canal Miniatura Zuberaba, não é isso? Se você gosta de miniatura, você está assistindo esse vídeo aqui, não é isso? Então você vai se inscrever no canal, você vai marcar o sininho para não perder mais nenhuma atualização, mais nenhuma novidade no nosso canal Miniatura Zuberaba, tá bom? Aqui a gente mostra os produtos novos que vai chegando na nossa loja, os produtos que a gente vai produzindo, não é isso? E vai fabricando e mostrando para vocês, não é isso? Então mostrando também algumas coisas, a gente modifica aqui, a gente modifica, a gente mostra para vocês também como está ficando. Como todo o pessoal conhece aí, no começo, a gente começou mostrando aí essa caminhonete, não é? Então a gente vai personalizar ela e colocar ela RC, já estamos com os farol ligados, tá vendo? As lanternas, então cada dia a gente vai mostrando aqui o que a gente está produzindo, a gente está fazendo nela. Agora eu vou mostrar aqui o som, né? Olha o som, essa aqui é o som, né? Da caminhonete, quarto alto-falante, eu vou colocar rádio, FM, rádio, MP3, pendrive, cartão de memória, né? A gente está tocando aí e ela vai ser de controle remoto e com controle digital, como eu andei mostrando nos vídeos anteriores, não é isso? Essa caminhonete é para a gente brincar aqui no final de semana, tá? Então você presta atenção no vídeo, para não chegar, ai, eu queria comprar essa caminhonete preta, ai moça! O pessoal do atendente lá, né? Eles brigam, ah, porque você postou o produto lá que vai vender. Essa caminhonete aqui é para o uso da gente brincar no final de semana. A gente está mostrando aqui como está ficando a modificação para vocês do nosso canal, tá bom? Se você gostou, dá o joinha. Se você não gostou também não tem problema, a gente não vai discutir por causa disso, tá? Então você que gostou, se inscreve no canal e sempre a gente vai trazer aqui novidades para vocês no canal Miniaturas Uberaba, tá bom? Se você quer comprar os produtos nossos, tem mais 300 produtos lá no nosso site, você pode entrar, fazer a compra, pagar no cartão de crédito, no boleto bancário, vai receber na sua casa pelos correios, tá bom? Então você entra lá, está na descrição do vídeo, vou deixar o link para você entrar e fazer a compra para você fabricar a sua miniatura. É www.miniaturasuberaba.com.br E se está na descrição do vídeo, é só você clicar que vai direcionar para você lá para o site nosso, da nossa empresa Miniaturas, tá bom? Beijo no coração, aquele abraço, tudo de bom!